Atenção, partida para a seletiva Fêmeas, o prêmio Margarida Polaclara. Meia hora foi para a dianteira, mas a Harmonia Golden já dominou. A Harmonia Golden tirou 3 e 4 para a segunda colocada, que é meia hora, enquanto o Capela do Alto busca o terceiro lugar com a Valéria Tender. Depois aparece lá pelo lado de fora o Urzuela e também a Olympique England. Já vão assim para o final da reta, vão descendo a grande curva. Harmonia Golden tem 3 e 4, corpos de vantagem para meia hora em segunda, enquanto o Capela do Alto vai brigando pelo terceiro lugar com a Valéria Tender. Depois aparece o Olympique England e Urzuela. Já tem assim a primeira parte da curva, a Harmonia Golden tem 3 e 4, corpos de vantagem, meia hora, corre em segundo, enquanto o Valéria Tender vai em terceiro, a meio corpo corre no quarto lugar, Capela do Alto, as 4 primeiras. Depois brigando Urzuela e também o Olympique England. Já aportam a cabeceira da reta, chegada e a ponta é sempre de Harmonia Golden, que é do Louveira, tem meio corpo, um corpo e meio de vantagem. Enquanto isso lá pelo lado de fora meia hora vem em segundo, em terceiro mais aberto a Capela do Alto com a última curva, entra pela reta final e Harmonia Golden, a ponteira meia hora, Valéria Tender carrega pelo lado dele fora, vem buscar no primeiro lugar, conclusão os 400, meia hora, o Jock deu uma sacada para trás e já dominou, dominou, fugiu, fugiu, Valéria Tender ganha terreno lá por dentro, brigar pelo terceiro lugar, juntamente com o Capela do Alto, depois o Olympique England e Urzuela, e a meia hora vai em tirando vantagem, Valéria Tender pegando carreira, tomou o segundo lugar, meia hora e a ponteira mantém dois corpos, Valéria Tender carrega pelo lado dele fora, já vai buscar no primeiro lugar, meia hora e Valéria Tender, Valéria Tender domina, meia hora, segundo, Olympique England melhora, atenta o primeiro, cruza a faixa final, está aí o resultado do vale de número 3, muito bem, ganha Valéria Tender ou Olympique England, vamos ver aqui o slow motion da carreira, meia hora perseguiu a Harmonia Golden, não pagou o placê, aparelha grande e favorita, Valéria Tender, Olympique England, aparelha do São Quirino, terceiro e quartos lugares, chegando na quinta, a colocação, a Harmonia Golden, número 5, Renato Barros, vamos lá, Roberto Cazella, vitória então para Valéria Tender, a número 1 do par, o trem saiu esfogueteado ali com a Harmonia Golden, a meia hora sempre em segundo, a Valéria Tender acompanhava bem o trem de carreira, Léo Salles custou a fazer ali com que a Valéria Tender viesse mais para fora, porque a Capela do Alto sempre fechava a parede, aí teve que forçar ali a passagem com a sua Valéria Tender, que vem buscar a primeira colocação com a meia hora, que era ponteiro até então da prova. Metros finais onde que corria lá atrás, Olympique England atropela duro aí para cima da ponteira, mas a Valéria Tender vai se mantendo aí na primeira colocação, exata 1 e 2 no par, os componentes da aparelha 3 brigando pelo terceiro. A ganhadora do terceiro par em Cidade de Jardim, Valéria Tender, número 1, foi conduzida por Léo Salles e é treinada por JB Bispo. Valéria Tender é uma filha do Durban Thunder na Mactube, por Punk, é de criação e propriedade do Aras Ponta Porã. Ateios oficiais do terceiro par, o ponto a 1, 7 e 30, place 1, 4 e 20, da 2, Olympic England, 8 e 80, exata 42 e 80, trifeta com a número 3, meia hora, titular, 135 reais. Quarta colocada, três faixas, Capela do Alto, em quinto a cinco, Harmonia Golden. Tempo do par, 1h30.